Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e hoje eu vim aqui ensinar você a fazer uma chupeta magnética pra sua bebê ricórnio ou pro seu bebê. Bom, a Sofia tá aqui e o irmão está aqui, eu não sei se você não tá focando, mas enfim. Eu vou testar o pólo na boca dela, ó, é esse aqui, ó. Então este lado eu vou ter que colar na chupeta. Mas antes de tirar eu colo de novo e pego a chupetinha e coloco assim. Pra saber encaixar, né, onde eu vou querer que fique. Eu dou uma olhadinha por cima e agora eu tiro. Tá, vamos lá. Então o irmão é aqui a chupeta. Lembrando que esse é onde eu tenho que colar, porque esse é o pólo, né. Então, olha. Olha, deu agora só esperar secar. Bom, vamos testar na Sofia, que tá a chupetinha. Vamos ver se deu certo. Deu. Olha só, ficou bem na altura que eu queria. Então está aprovada essa pedra. Tchau. 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 Tchau.